Música Aí temos aqui também, que esse artesanato aqui, isso aqui vem lá de Kisama Isso aqui representa as religiões de matrizes africanas Que é a Umbanda, o Candomblé e a Kibanda E aqui são essas máscaras, essas máscaras aqui é lá de Angola Que representa as mulheres lá, a beleza da mulher angolana Mas que é usado por homem, por quê? Porque lá tem uma festa que só participa a mulheres Simpatia para a mulher que tem dificuldade para engravidar Simpatia para a mulher que quer conquistar seu amado E nessa festa, os homens, o que eles fizeram? Eles criaram essas máscaras para se vestir de mulher Para poder infiltrar na festa, entendeu? E aqui estamos representando a musicalidade Isso aqui é a mandimba, marimba, azanza Que é feita de cabaça de madeira Aqui também representa aqui as comunidades que vão embora Porque, deixa eu explicar Em 1979, foi tudo tombado pelo nevato Passou a ser complexo, cultural, fazenda machadinha Quando foi em 2006, ficamos reconhecidos pelo INEPAC Não pela Fundação Cultural Palmares como quilombo Quilombo Machadinha E aí, o quilombo Machadinha era formado por cinco localidades de afrodescendentes Aqui é o núcleo da Machadinha, mais à frente Bacurau Mais à frente Santa Luzia Ali nós temos uma entradinha ali, Mutum e Boa Vista Todos são afrodescendentes Então, aqui representa as convivências quilombolas Bacurau, núcleo da Machadinha, Mutum Ali no Mutum, tem até uma cozinha de farinha Essa dona preta aí, que é uma outra dona preta Ela faz a tapioca, ela faz a farinha O filho dela mexendo a farinha ali no Mutum Que faz parte daqui, entendeu? Temos também aqui, o senhor Tide Que é o senhor mais velho da comunidade, o senhor Tide Ele está vivo Ele tem noventa e seis anos, o senhor Tide E aqui, dona preta, uma das mestres do Jongo O senhor Antônio Morim, também tem essa... O Fábio também, uma outra dança de origem africana Que foi resgatada ali no Bacurau E aqui, então, são o pessoal de lá E o pessoal daqui, foi feito aí Foi feito aí, né, sabe, esse comprimento aí Entendeu? Foi mostrando da onde veio a nossa origem É um paralelo, eu fiz esse paralelo aí E esse foi um corte de um vídeo top Que está no canal Fazendas Antigas Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha Corre lá, assiste o vídeo completo Você vai se amarrar, essa fazenda é linda E eu vou mostrar aqui o canal pra vocês Dá uma olhadinha comigo aqui Aí, galera, esse é o canal Fazendas Antigas, ó Vocês vão poder curtir Muito vídeo bacana de fazenda Relato sobre a escravidão Muito bacana, você não pode perder Corre lá Corre lá